E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais... Não, 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 a Programa Tech Até porque vocês percebem que eu não estou no estúdio tradicional, certo? E também tem outros porentes O que acontece é o seguinte No momento eu estou na casa da minha avó Estou gravando aqui Vai começar a véspera de ano novo Hoje é dia 30 do 12 E hoje eu vou começar uma série de vídeos rápidos Que são o Programa Tech Dicas O que é o Programa Tech Dicas? São dicas rápidas Uma coisa Nesse primeiro momento vai ser uma série de dicas para a Campus Party Então fique ligado aí Se você quiser assistir, beleza? Então assista os próximos vídeos E se quer mais uma introdução sobre o Programa Tech Dicas, beleza? Falou então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá.